Na edição passada do Revoluxa a gente mostrou pra você toda a estrutura, o conforto que a Ares Estética oferece pra você e esta semana eu estou aqui com a Tatiane, que é a esteticista aqui do espaço, que vai falar pra você deste trabalho agora, Tatiane, que a gente está mostrando o vídeo. Esse procedimento que a gente acabou de fazer é a lipocavitação. Ele serve pra gordura localizada e é um dos melhores tratamentos que a gente tem aqui no momento pra gordura. O cliente consegue perder bastante medidas com ele. Excelente! Bom, a gente tem a comprovação, dá uma olhada no vídeo. Aliás, além desse, tem vários outros e você recomenda, claro, né? A gente tem tanto tratamento pra gordura localizada, facial, pra tudo aqui na clínica. Dá uma passadinha pra conferir. Bom, estamos com estacionamento próprio pra você ter total comodidade e o nosso endereço bem central aqui na cidade de Uberlândia. Na João Pinheiro, número 830. Bom, estamos com estacionamento próprio.